Continuando aqui a demonstração de como eu encaixo aqui o controle com a molinha, olha só como eu estou segurando, coloquei a molinha aqui, ela encaixa ali no vinco do botão, com muito cuidado, eu coloco ela bem aqui no vinco, a perninha dela entrando no meio do vinco aqui, deixa eu tentar mostrar onde que a perninha dela vai, bem aqui, aí é só eu descer e travar, tá? Então, peraí, com cuidado, olha aí, deixa na posição e travou, já era, ver se a borracha está certinha aqui, olha, porque ela escapa, então, encaixa ela de novo no lugar, dá uma levantadinha, já era, a graxa, olha, ela não está dura, ela está voltando, está vendo? Molinha, molinha, que é a graxa que eu passei no vídeo anterior, para dar uma ajuda, né? Para não ficar emperrando, então é isso aí, e aí, agora eu vou fazer a troca do, 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 do ledzinho aqui, que é coisa simples, né? Só desparafusar do mesmo jeito que está aqui, passar para o outro lado, para outra capa ali, e tampar, veio aqui as peças, mas eu acho que nem vou precisar utilizar essas peças aí, o resto sobra, e é isso aí, e aí eu já continuo, já passei aqui a, a pecinha da plaquinha aqui, onde carrega o controle, né? Dois parafusinhos até o plastiquinho, né? Tirei o acrílicozinho com as borrachinhas que segura ele, só que esse acrílico aqui, o original, ele tem esse fosco aqui, né? Para distribuir a iluminação no acrílico, né? O, o outro não tem, o outro é liso, né? Agora eu não sei, para mim, eu também não me preocupo muito com isso aqui, mas, para quem usa um movie aí, o, aquela câmera lá de reconhecimento de controle, é bom deixar o outro original mesmo, né? Vou deixar esse outro original aqui, e vou montando as outras pecinhas aqui, então vamos lá. Ah, e essa, outras duas coisinhas aqui, ó, o acrílicozinho aqui, da iluminação, o original é um pouco mais escuro do que o que veio, né? Esse aqui é o que veio, deixa eu ativar, aqui, ó, né? O original do lado direito, ó, é mais escuro do... Não sei se dá diferença na luz, mas eu acho que eu vou colocar esse outro que veio aqui para mim ver o que que dá. Talvez fique mais forte a iluminação ou fique mais fraca, porque o LED de iluminação mesmo é esse quadradinho aqui, ó. Ele que é o LEDzinho de iluminação azul, né? Que muda de cor, tem várias cores aqui, ó. É RGB, né? De iluminação aqui, que passa pelo acrílico que ilumina isso aqui. Eu vou colocar tudo só para mim ver, não tem problema não para mim, então, vamos lá. Prontinho, ó, depois de montado já, tudo encaixado, tá? Então, colocou a placa lá, verdinha lá, a placa do circuito, depois a ordem vem o acrílicozinho, né? Que vem o acrílico. Ele encaixa aqui o acrílico, depois do acrílico vem o outro acrílicozinho transparente, né? Né? Por cima, depois vem esse branco aqui, que a posição desse branco às vezes pode confundir, não lembrar, né? Mas não tem erro não, ó. Ele sempre vai entrar no caminho aqui, ó. Onde tem dois trilhozinhos e depois o pretinho aqui, ó. Finalizar o pretinho. Que trava por cima, aqui, ó. Aí. Aí já era, ó. E aí é só fechar agora, ó. Só fechar e ver como ficou, né? Então, vamos lá.